Coelho, manda uma saudação aí, Natalina, pra galera aí. Cara, boa festa pra todo mundo. Um Feliz Natal e um 2023 abençoado. E você, Manoel? Fala com nós. Bom, vamos lá. Eu desejo a todos aí um Feliz Natal, um próspero ano novo. Muita paz, saúde pra todos nós. Obrigadão, tamo junto. Tamo junto, Matriz. Você também trabalha na empresa ou tá? Não, sou só de passageiro. Só passageiro. Tá me enchendo o saco, mas... É isso aí, Hermes. Hermes, você é animado, Hermes. Você tá meio desanimado, porque não veio a... Ah, se deixe do bolo, não veio. Então, 117 nós estamos aqui. Então, demorou. Demorou. Vindo mesmo, eu vou, sei lá, pra Caimbu. Quero ver. Quero ver. Demorou, rapaziada. Tá gostando? Tá da hora. Hoje tá bacana, né? Hoje tá bacana. Tá chovendo, né? Hoje tá bom. Tá calor. Sai pra Caimbu, tá lotado lá? Cara, até hora que eu saí tava. Tava um pouquinho. Tá cheio, né? É isso aí. Então, é isso aí. Eu vou pegar mais um pouquinho lá pra frente, que a bola volta aqui de novo, fechou? Galera, abraça. Olha o Rian por ali, ó. Manda o sal também aqui, Rianzinho. Rian, deixou na mão lá, né, Corompa? Não, você é doido, jamais. Como o nosso prazer não foi pra final, eu creio eu que os caras vão esticar mais um 18 aí. Então, pensa pra galera esticar mais um pouco aí. Estica aí até 18. Rapaziada, é Natal, 22, fim da pandemia. Tá bacana. Tá um evento legal. Vamos fazer eu 17, 18 pra nós dar a bombada pro Papai Noel ganhar uma extra, caramba. Ah, peraí, 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 é o ganho do Papai Noel? É, o nosso ganho. Ah, não, 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 não. Então, esquece o ganho do Papai Noel. Faça o convite pra galera aí. Tô brincando, Bruninho. Aí o Bruno que vai, aí não. Aí eu falo, moio. É nóis. É isso aí, sobe, fi, de boa. Tranquilo? Tá com o Bruninho aí? Tô. O vado tá aí, ó. Tá bagunçando não é dele, não? É ele que tá bagunçando, hein. Tá bagunçando? Tá bagunçando, ai, meu. Tá bagunçando, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, suco. De onde é que? Tinha do lado. Tudo que? Tô não conseguindo correr. Faz exercício não, é? Tá fora com isso, mano. Isso aí, meu Deus. Ai, mas Nossa Senhora. Como tem gente que dorme no volante, né? Deus é Pai. Deus é Pai. Pai, 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Aproveita na foto Demorou, pai Eu te sigo no YouTube Eu me chamo Eric Fechou, Eric? Já manda um salve maroto aqui no nosso vídeo Salve, galera Bota uma foto Bora, demorou Deixa eu tirar aqui Da hora A CIDADE NO SIMULADOR A CIDADE NO SIMULADOR Da hora Simulado Aerotruque Com o seu aerotruque Ah, demorou Tira, tira pra nós aqui, por favor Por aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tirou? Boa Vê aí, como é que foi? Se marca lá no Instagram, demorou? Marca Marca Espera aí Tira no meu aqui, tira aqui Não, como é? Olha, Marca E aí, beleza? Claro, pai, de boa Oi Se você tiver gravando, dá uma E não Segura aqui também Vai lá Qual que é o seu nome? Bruno Que aí, galera? Salve Valeu, Bruno Tamo junto, meu querido É nóis Que isso, cara Fala, meu querido Suave, pai Me traiu eu Você traiu eu, mano Não, não trai não Você traiu eu, mano Vindo agora Você traiu, caralho Vindo agora E aí, mano? Galera, olha só o estilo do garoto, pai Olha o estilo do garoto, ó Representando a fila, mano Ó, cê tá doido, filho Aí sim, a próxima agora eu vou colocar o Alisson Se não, você cogiu lá Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá com ciúmes, velho? Aí sim, cê tá doido Ó, é a merda aqui, ó Esse trio Esse trio aqui E esse trio Por que eu só tenho camiseta pra ele? Vai chegar solta Vai chegar O seu porde aqui é maior, entendeu? Aí eu não consegui Salve, pai, manda um salve de novo aí Salve, rapaziada Mais uma vez aqui, ó Hoje ele veio filmar Eu, cê viu? Hoje eu não fui atrás Os caras me traiu, os caras me traiu Tá louco Os caras me traiu Salve, salve, galera Tranquilo? De boa? Qual? Quantas viagens? Duas? Duas o quê? Já veio e veio e voltou ou não? Não, é só uma Fiquei sabendo que você vai pra Camboa de novo Tá maluco Não inventa nem moda Não inventa nem moda Não inventa nem moda Caraca, tá cheio o busão, cara Tá lotado aqui Tá parecendo dia de semana, velho Meu, os caras estão todos te traíram aqui Os pessoal estão todos lá Eu falei, hein, o Emes? Ah Não, ele é famoso Oh, mano Fala isso não Que ele falou muito pra mim lá, hein, mano Ele falou, mãe, o que é isso aí? Tá gravando, esse é da Process, hein? É, aí, ó Aí, agora tá gravando Agora dá Process Vai lá, vai lá Eu vou até, ó Bora, vem ver aqui, ó Quem que é isso aí? Tem um busólogo aqui Tá lotado, tio Aqui tem dia de semana Tá lotado, ó Apresenta todo mundo aí, vai Apresenta aí, pessoal Vim escorso aqui, Gislaine Tudo salve, aí Vinte e alta, chato e o Ebra aqui, ó Aparece até o meu Deus agora Dá oi Essa aqui é minha Minha amiga chata pra caramba, a Mary São as filhas do Hermes Isso é o quê? Dênis, Raulzito, Raulzito Salve, 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 salve aí Aqui é a panela, a panela, aqui é a Tapanela E do seu lado aí tá uma pessoa que não vale nada, né? Esse aqui todo te traiu, tá todo lá atrás lá Isso aí? Isso aí? Isso aí é um desocupado, rapaz Agora, nossa, todo mundo se revoltando contra mim, é isso mesmo? A lágrima cai lá, a lágrima cai lá O cara virou o casaco, agora é tudo Spencer aí, agora só Spencer Eu sempre fui Não, você é Spencer A galera que falava aí, mano, eu vou andar no teu carro lá no seu carro Nunca foi Nunca foi Cachazão da Spencer no vento esqueceu dos colegas É isso aí mesmo, é verdade Fala alguma coisa, pai É tudo mentira Aí depois ele quer dinheiro de resposta, depois não vai ter mais não Mas aí, vê se alguém foi visitar eu lá enquanto eu tava trabalhando no jogo Isso aqui é a verdade, amigo Quando eu tava de férias, não foi lá ver ninguém Não foi não, não sou eu, não foi ninguém Mas chora, chora pra ficar dramático Pra ficar dramático, sai, sai lágrima do olho Sai lágrima do olho Caraca, você tem que me desculpar Ele vai chorar, filho Vai chorar, filho Vai chorar, filho Valeu, meu querido É nóis, tchau, 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 tchau Vem com Deus Ó, vem esperando lá, viu Ó, e esse daqui? Vem cá, e esse daqui? Ele tá de caralho, faz favor aqui Cara É o Wallace É o Wallace Não, e esse daqui? Esse é o Wallace Vai o Wallace É, rapaz Esse daqui é a sua tropa Esse daqui, mano Esse aqui é a sua tropa Cuidado, hein, mano Rapaz É muita corda, não Rapaz Falou Esse é o Wallace e o fotogoso, hein Esse aqui Como você errou o nome, pô? Errou o nome Errou o nome Errou o nome, velho Tá vendo que desligado? Wallace pus fotos, hein, galera Pus fotos, hein Pus fotos Se inscreva no canal aí Grita pra todo mundo escutar O Wallace pus fotos O Wallace pus fotos O Wallace pus fotos Boa, garoto Olha lá, ó Chegou, é nóis Um abraço, meu querido Tamo junto Tá cheio hoje, hein Vai ficar bonita Vai ficar bonita Vai ficar bonita Vai ficar bonita, ó E aí, pessoal Só na paz Como é que você tá? Tá cheio, cara Aí sim, tá tudo Briga Tá aí, ó Como é que foi lá? Fala pra nós Tudo bem? Rapaz, esse aí é o nosso inspetor aí Operacional Operacional Tamo junto Isso aí é o Matrix aí Viadores de vídeos Ó, Matrix de beleza Isso aí Ó, pode participar aqui em qualquer evento Interro Pode garantir sucesso Aí sim Interrado, mestre Fala pra nós Como é que tá enterrado isso? Olha, tá cheio Cheio que tá até suando, rapaz Eu vou falar Mas esse daqui sabe o que que é? Que eu joguei bola hoje, mano Jogou bola? Ô, Bruno, eu vou jogar bola Papai lá tá cansado, velho Jogou pro tornozelo Eu torci o tornozelo, mano Tô com um bichão desse tamanho Tomei remédio Tá igual o Neymar Tá igual o Neymar Tomei remédio, eu falei Não, não vou deixar de ir não Cê tá doido Tô mancando um pouquinho, mas Marcha no progresso Pô, mas deu certo, né? Gente Tá cheio lá, tá bacana Faz convite pra galera aí Quando eu Quando eu saí de lá 8 horas A contagem da SP Trans Já tinha passado de mil Caracas Já tinha passado de mil Mil passageiros Porque eles fazem uma conta, né? Umas contagem Quando os carros saem Eles fazem uma contagem Certo Certo? Aí o que que acontece? Já tinham passado de mil Os caras até se surpreendeu O pessoal tava até meio que Meia aqui, meia assim, meia ali Aí resumindo O povo até se surpreendeu Isso é porque não foi bem divulgado Coloca uma divulgação antes Tudo bonitinho E eu tô achando que o dia 18 vai aparecer aí Fala, Cauê Beleza, meu querido? De boa? 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 mesmo pelo Face e entrar em contato lá com alguém da diretoria, eu sou, meu nome é Ricardo, eu sou um dos diretores tem o Renatinho, tem a Dayane, tem o Felipe e tem o Serjão, é só entrar em contato com qualquer um de nós aí Qualquer região, nem só zona sul? Não, só, nós temos até no Nordeste, nós temos membros da família Brothers Návila Então vem galera, participa junto aí Vai adquirir sua camisa, ficar bonitão e elegante como o pai aqui, olha, mas agora vai, tu não é Transolf, pai, já fiz isso aqui Transolf aqui, olha, mas toda uma família, não é só de uma empresa não, toda uma família, Transolf, Grajaú, é Transolf você também? Não, é Transolf, tá, área 7, sua área, atua na sua área, aí sim, área de paixão, quando vê o 128 lá é nós que tá no comando É demorou, é nós que tá, é isso aí galera, carro 866, viação Grajaú, né, viação Grajaú aqui presente também Show de bola, só preparando ali a galera ali pra fazer aqui o embarque, é isso aí Show? Show, pai! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!